menina dá pra ver que é o amor de Deus, gente não fica fumando um caú com ele não fica fumando um caú com ele não, deixa ele quieto cara, eu nem falo um pouquinho moleque, moleque é nojento não sei o que é o que eu acho nem fala nada minha mãe quer o babá agora eu vou tentando bruna, rayane É todo mundo A Luna A Luna para quieta A Luna Ela sabe o que ela faz na igreja Ela fica saindo É quando algum menino sai Um ou dois meninos Ela faz para fora A Luna guarda como tamanho um pouquinho mais menor A Luna desse tamanho Vai fazer assim Vai lá, vai atrás Aí sabe o que ela faz? Como minha mãe dela não morre um sorte nela Ela fica mostrando a bunda para os garotos E aí? A minha mãe ela ultimamente que pegou ela Ela fez isso e falou Se eu pegar a mão e fazer isso de novo Eu vou meter a porrada na tua bunda O que falou a mãe dela? Minha mãe Aí ela falou assim Aí ela falou para a mãe dela Aline Se a tua filha fazer isso novamente Quando eu pegar ela Eu vou bater Você me atoriza e bate na bunda dela e fala assim A mãe só fala isso Porque pegar a menina Porque pegar a menina Segura Já Já Pegar a menina Vai lá com ela Bater nela Não Chegou Quem é que chegou? Quem? É um É um 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 Eita. 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 Ali, João, tudo bem? Tudo certo? Segura ela aqui, Laura Trava ela aqui, ó Não, peraí, peraí, peraí Não, peraí, peraí Peraí Tira o meu cabelo Vai estar desbebendo Vai estar desbavado O que é? Peraí, Luiz Peraí, peraí Que foi? Por favor Peraí, Luiz Peraí, Luiz Peraí, Luiz A gente fica filmando ali na cabeça de porco O que você quer, João? Eu vou abrir Não, porque não está se pode ali Não Por que não? Abri o que? 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 Abri o que?